Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Aíro que tem jeito, se nem sempre, me parou de morro Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui não sou o assunto Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a fiel da noite na boate azul